Dois Vem, vem Mano, só apagar agora Por favor, vai, paga Nossa Ai, falta três Mais dois Salve, salve galerinha Tudo bem com vocês? Então galerinha Estamos aqui no Fortuna e Tiger Com aquela nossa banca imensa Que a gente forrou No vídeo passado Nessa plataforma Que é WTBet E a gente Y Y Eu não sei porque eu compondo Eu compondo W com Y Não sei porque Toda vez YTBet, galera E vamos jogar o Fortuna e Tiger nelas A nossa banca tá absurda A gente nunca jogou Com uma banca tão alta O Fortuna e Tiger, né? Aham É a primeira vez Mas dessa vez A gente não precisa começar com 50 de bet Fazendo a nossa estratégia Pode começar tipo com 2,50 já Que já tá aqui Lembrando, galera A gente tem um sorteio Então vá no nosso Instagram Lá no feed tem tudo sobre o sorteio Pra você participar Sim No feed do Instagram, tá, galera? Instagram, beleza? Vamos lá pra participar Tá lá as regras Tudo certinho Mano, eu nunca tive uma banca tão alta assim Pra jogar Fortuna e Tiger Nenhum jogo, né? Eu acho É, nenhum Preciso jogar na cara Tá vendo, galera? Bora Lembrando 30 rodada Não veio nada Não pagou nada A gente dobra E vai pra mais 30 E é assim que a gente joga Vamos lá, então? Tá preparada? Tô O quê? A bete? Não, mano A gente tá com quase 2k, véi Eu sei, mas... Mas a gente tá acostumado a jogar com 300, 400 Ah, vai, vai, vai Vai, 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 churona Vai, vai Não Não é, se a gente não vai forrar nada com 50 real Ô, 50 centavos, 50 real, você vai forrar o mundo Ah, não tá no turbo Vamos fazer essa sem turbo e a próxima com? Não, faz com turbo Então demora muito Tá bom, tá bom Tem que ser com turbo Vai Gente, eu não sei vocês Mas não tem prazer de ficar nessa não é turbo, sabe? Não sei A gente tava com 1.899 Boa 12k Tomara que a Nair pegou uma hora boa que tá pagando Essa aqui mostra o horário em cima, ó Agora estamos no 17,4 Eu tenho que parar de ser ansioso, eu fico balançando a perna e eu fico assim na câmera, ó, minha cabeça Aham, não, você tem que parar também de querer também pegar também, eu pego a braço dos outros Aí, com onde que eu vou pôr o braço? Aqui na tua cabeça? Para Ai, eu vou pegar com o braço aqui então, bora, vai Ó o bônus, acabei de dobrar Ai, foi quase Já ia vir a forra, hein, do planeta Ah, galera, amanhã cedo vai sair um vídeo com uma banca pequena pra vocês, viu? Ô, louco Tá bom, laranjinha Vim Vai vir, relaxa Calma É laranja, laranja sempre paga, mano Falei? Boa O que? 15 vezes 10, mano? 150, porra 150, porra 150, porra 150, porra, não uma brincadeira de brinquedo Ai, desculpa Deixa eu parar de rodar Estamos com 30 conto de lucro Vamos diminuir A gente precisa pegar um bônus Que seja melhor que uma maçã, né? Pra lucrar bem Maçã Ô, de novo, laranja, cara Eu confundo essa bexiga, não sei porquê Se confunde tudo, você tá atrapalhado Toma essa conexão Paga nóis, garotão, vai Paga nóis, tigrão É o tigrão, tá ligado? Vai Esse telefone aí é muito bom Tá, a dobra agora Será que pensou ele de novo? Toda vez que dobra Tá assim que pega um bônus Olha O pote de ouro ali, que delícia Nossa, ele pensou, meu Deve pagar bem o pote de ouro aqui Com essa bet A gente nunca jogou muito tempo, acho, tigrão Tipo 20 minutos É porque ele paga Ou não paga Ou a gente acha que Perdi a tudo ou ganhava muito Ele é tão bonitinho, né? Sim Olha Boa De novo Vai vim, vai vim Esse é bom Esse eu acho que é 25 conto Se vier Meu Deus Vim, vim Falta só dois Vim dois will, vim dois will Ah Ah, mano Você não pagou nessa Vai pagar na dobra Relaxa Não, calmou Calmou Eu sei Aqui, ó Agora que começa a dar o medo, né? Yeah Eu acho que não deve passar de 10, não Você acha? Tô louco Já ganhando Cinco rodadas aqui Imagina o pote de ouro aqui Meu Deus Você vai pagar uns 200 conto Eles têm que pagar a carta Mano, se pagar a carta aqui não está forrada Ó, de novo Meu Deus 10 rodadas não é garantido Vim carta, vem carta De novo Mano, eu acho que se vim carta ele vai pagar O que você acha? Repete com 10 ou aumenta para 15? Repete Ah, não sei O que você acha? Vou aumentar para 15 e vou aí Se pagar sapato de novo é 75 conto agora Vim Vim Ai, acabamos de aumentar, mano Ai, caramba Se desse ia ser bom demais Não vou aumentar mais que isso Ah, e um pote de ouro Ai, um pote de ouro Vim, vim Mano, só pagar agora Só pagar Por favor, vai, paga Nossa Ai, falta 3 Mais 2 Ai Ponto 75 vezes 10 Tá pronto 750 750 pila 750 pila, meu amigo Cancela, Bianca A gente tava com 1893 Chama no Tigrão, meu irmão Chama no Tigrão, meu irmão É o Tigrão Gente É isso É o Tigrão demais Não foi aquela forra absurda, galera Mas a gente começou com 1889 1889 89 99 89 Eu te dou 100 reais Eu, ó, tô vendo no vídeo Eu te dou 100 reais Pra ela Se eu tiver com 1.999 Fechou Tava 1.899 Você vai me dar quanto? Eu te dou 100 Me dá 100? Então, torna Prepara o Pix, então Fechou Apostado aqui, galera, ó Se ela não me pagar Vocês vão ter que cobrar ela, galera Viu? Muito obrigado aí pelo vídeo Deixa sua inscrição no canal Isso Curte e comenta muito esse vídeo A gente gostou muito dessa forra, é isso? É isso Agora tem que ali Vou cancelar o vídeo Vou terminar o vídeo E a gente vai ali Reassistir Pra ver com quanto mais começou, galerinha E vocês sabem que ela perdeu Vocês sabem que ela perdeu Ela é muito jumentona Jumentona, jumentona Como que esqueceu disso, cara? 1899, cara Tá bom Você tá sentindo que você perdeu, né? Não? Não, eu tô Deixa sua inscrição, galera Até o próximo vídeo Um grande beijo Beijo na bunda Até segunda Até segunda Tchau, tchau, tchau